e olha pessoal a cara do monstro que que acontece ontem eu não postei vídeo hidratório porque como serviço não tinha se desenvolvido muito aqui não rendeu muito serviço é tipo assim eu falei não vou nem postar verde aí porque senão vai ficar meio que chato né a cor até o galho que tinha que tava pegando no escape aqui ó aí já tá escurecendo aqui ó eu falei eu vou fazer um vídeo aqui agora só para mostrar tá mexendo no painel e o painel também não bateu a altura o negócio é alto em já que eu sou alto eu tô erguendo a mão aqui para poder mostrar seguinte ó é deixa eu mostrar aqui logo a parte de trás da máquina pode ser montei o painel aí o orbital olha aí no caso ficou fora do meio vou ter que mudar tudo de novo ali para colocar que eu tava colocar na chapa aqui do sol aqui ficou como ficou a solda puxou né eu vou ter que colocar um parafuso eu vou achar para eu vou ter que ver aí só achava ver não compensa nem mandar isso aí ó a solda puxa demais né o painel também não bateu a alavanca já liberei né eu vou mostrar por baixo ali que eu liguei a alavanca tudinho tá funcionando ó os varões tá tudo ligado já tá funcionando aí agora falta pouco para nós andar aí ó só ligar o freio da máquina e fazer um reajuste aí ó as capas aí tipo assim eu queria acabar esse painel hoje vai dar tempo não tive que mudar a perfuração tudo de novo ali do painel do da caixa do painel tirar as pedaleiras tudo de novo deixa eu mostrar aqui a parte de trás da máquina a escadona aí dá uma olhada aqui sempre de escada aqui é o tanque no caso é o tanque embutido junto com a escada aí para aproveitar o espaço da máquina e distribuir o peso aí né para ficar uma opção de lá lá né que é o diferencial da criança aqui a parte de trás eu mostrar logo daqui eu vou mostrar lá de baixo logo as lavanca antes que eu me esqueça de mostrar lá é os varão da das marchas pode ver que eu tirei o cortei o galho ali que daí amanhã talvez eu vou dar uma volta que eu mostre o bichão funcionando aí já vou colocar ali já o a parte da frente do painel né deixa eu entrar lá de baixo agora para mim mostrar é o engatadorzão para mostrar os varão lá que já foi colocado já que as mangueiras ó aí é o seguinte deixa eu mostrar logo lá os varão para nós encerrar o vídeo vou mostrar ali o serviço que eu fiz ali ficou bom o bate-pedra ali na shopa ali ficou show de bola ó deixa eu mostrar aqui ó os mancau aí ó aí os varão por aqui dá para ver já como é que ficou bom né aí aí os mancauzinho ó parafusada isso aí tive que reabrir de novo também não bateu isso aí ó aí colocamos os parafusos rosca fina de 516 e as porquinhas que eu só dei por baixo olha como ficou espetáculo aí eu nem pintei eu não precisa não só passar um olhinho e esse varão vai até lá embaixo olha lá ó olha lá os trambulador lá ligado lá os os varão né e ali é o conversor de torque ó deixa eu mostrar agora lá de baixo ali para ver se vê melhor mostra lá de baixo agora olha deixa eu mostrar já desde aqui aqui as baterias da criança tem que tirar o vazamento do motor também que tá vazando aqui sempre de diferenciar ó deixa eu entrar aqui por aqui para me mostrar lá como é que ficou boa alavanca por aqui acho que dá para ver não se não entrar lá de baixo muito aí o conversor de torque então vazamento aí também tem que deixar os parafusos frouxos aí isso aí é só para escorrer o óleo lá por cima por gravidade para não ficar se o enrolamento da ponta olha o de cruzeta aí ó que eu utilizei no conversor de torque para tocar o conversor de torque independente que eu posso colocar colocar qualquer motor que eu quiser aqui né vai faltar para o parafusão daqui do meio ainda do suporte do conversor de torque olha como é que ficou tem que regular esse varão que ficou pegando na viga ali ó olha lá com as porcas para baixo aí tá vendo ó aí esse aqui ficou beleza ó tá vendo aí eu vou regular isso aí tem que regular isso é detalhe mas dá para andar tá engatando as marchas tudo aí ficou pegando o filtro também tem que regular isso aí olha lá ele vai lá atrás no na transmissão para fazer para engatar as marchas aí essa de cá é da reversão né e essa do lado do filtro aí é as as marchas aí mas ficou bom aí esse sistema que eu fiz aí para trabalhar independente aqui atrás aqui a parte da tração dianteira lá ó tá sem o cardão porque eu não liguei porque esse diferencial não bate a tração viu aí eu vou ter que arrumar um diferencial caterpillar ou fazer uma redução aí para bater esse diferencial aqui olha lá a parte do filtro ó que passa pelo soalho eu tenho que fazer a caixinha também dá muito trabalho essas coisas ó e eu fiquei mexendo isso aqui ontem ó o dia inteiro você vai falar o cara não acredita vem pensar esse cara não fez nada ainda ó ó o mancalzinho ali como é que ficou beleza tá vendo deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de perto porque aqui eu tenho que subir aqui para mostrar ó tá vendo aí ó esse ferro aqui faz a função tem dois eixos o cano é uma função e o eixo de dentro é outra olha como é ficou bom né agora deixa eu mostrar do outro lado aqui o mancalzinho lá olha lá o mancal deixa eu mostrar do outro lado da mancal olha lá o mancal ali que aí fica tudo desamontado aí você fica você consegue mexer em qualquer coisa da máquina sem ter que ficar é tendo muito trabalho tem que desamontar às vezes você tem que desamontar uma gabine inteira a cabine inteira para poder mexer na na transmissão aqui ou não alguma coisa né ó deixa eu mostrar por lá de fora lá agora esse mancalzinho ali como é que ficou ó ó já tá escurecendo aqui o motor da máquina deixa eu mostrar por aqui lá por aqui não vai dar para ver nessa vai dar para ver bem ali o caranjão da criança ali ah deixa eu mostrar aqui do outro lado que tal com conversor de toque que é o motor ali o filtro aqui é o tanque do óleo hidráulico por enquanto né aqui é o arrefecimento da máquina e aliás bomba hidráulico eu vou mostrar logo daqui não dá para ver aqui tem um monte de mangueira aí no meio de coisa então entalhado aí que toca aí, e aqui a bomba injetora, deixa eu mostrar aqui, logo do lado de cá, tira a lata do motor aqui, ó, para poder, só ele está piscando, aqui é o tanque do óleo hidráulico, ó, que vai ser o tanque do óleo hidráulico, depois eu vou ligar aí, o óleo vai ser aqui, que eu vou colocar bastante óleo, para a máquina, para o óleo da transmissão, dos hidráulicos, nem, ó, isso aqui eu vou regular, para o óleo do hidráulico nem esquentar, né, porque aí você coloca um dissipador de calor também, né, eu vou regular esse varão aí, ó, talvez eu tenha que cortar esse varão, acho que ele ficou comprido demais, eu vou ver aí, cortar um pedaço dele, ou mexer na regular, vou ver se a rosca não der certo, coloquei uma calzinha aí com dois parafus, rosca fina de 517, olha como é que ficou bom, ó, para sair bate pedra de baixo, de cima aí do solho, aí ficou bom até demais esse solho, né, ó, olha lá porque que era aquele buraco lá, ó, que aí tem dois filhos da transmissão, tem esse daqui, esse filtro aqui, não dá para ver aqui porque pega no solho, ó, e tem aquele lá, que é o filtro primário, antes de chegar na bomba de conversa de torque, agora deixa eu mostrar, é do lado de cima da cabine da máquina ali, deixa eu mostrar do lado de cima agora, aqui a transmissão zona, vista da parte do meio aqui da articulação, né, aí aqui se quiser colocar uma cruzetona caterpillar que ela dá mais curso para virar aqui, eu estou achando que essa cruzeta é muito pouco o curso dela, depois qualquer coisa eu compro a cruzetona caterpillar original e aproveito só a espiga aqui, ó, cruzeta com cardano, aí aqui é a parte do diferencial, parte de trás, né, olha lá como é que eu fiz a amarração ali, tá vendo, ó, cheio de chapa, ó, para não rasgar aí o chassi, né, porque o chassi tem que pegar nos agregados tudo aí, olha lá de cá, ó, tá vendo aí, ó, as barras aí por baixo, ó, olha o monte aí, ó, para reforçar na articulação aqui, ó, que é os pontos de pin de 2 polegadas de grossureia, deixa eu mostrar agora lá em cima da cabine da máquina, ó, deixa eu subir aqui agora, deixa eu subir aqui na máquina aqui, porque o negócio é alto aqui, acho que eu vou colocar um parafuso aqui e resolver, olha como é que ficou o bom bate-pedra, ó, cascudinha, olha como é que ficou, passei com aquele rolo de passar, é, aquele negócio de parede lá, grafiato, olha o que que acontece, ó, como é que ficou, tá vendo, pode ver que ficou fora do meio aqui, ó, aí ficou fora do meio, eu vou ter que ver isso aqui, ó, qualquer coisa, eu coloco uma chapinha que eu cortei um pedaço ali para poder essa parte aqui sair independente do orbital aqui, para não precisar mexer nos parafusos do orbital, né, aí tive que fazer umas mudanças, esse ferro aqui talvez eu vou ter que mudar de novo, ó, olha o sol ficou todo torto, aí você pisa, eu fico fazendo isso aí, ó, ali é a tampa do painel, né, que eu escapou, ó, amanhã eu vou dar uma varta com o bicho aqui dentro do quintal aqui, aí eu vou ver, quando eu ligar o frear, né, já vai andar com ele, agora tá bem perto de andar, ó a tampinha do filtro aqui, ó, deixa eu mostrar de assim, isso aqui depois eu faço por último, não tem nada não, ó, tinha que ter feito um pouco mais largo, né, aqui as furadeiras tá aí, a furadeira caseira e a furadeira marquita aí, ó, que eu tava utilizando aqui para poder fazer a perfuração do oval, é um monte de pó, olha como ficou bom esse sol ali, ó, os buracos tive que reabrir com a linha de motosserra, a linha de motosserra tá até aí, ó, aí coloquei a extensão aqui, ó, olha como ela ficou aqui, que eu tenho que fazer dois buracos aqui, ó, dois buracos aí para eu poder fixar, né, aqui é o acelerador de mão, aí a pedaleira, aí como é que é, esses buracos aí não batiam mais, olha, aí tive que mudar tudo, né, aí aqui, ó, pode ver que ali dá uma diferencinha também, né, vou ter que ver aí depois, na hora que eu regular aí, então vai tirar um pouquinho que a linha de motosserra para dar certo, olha como ficou a alavanca da manhã, a torre da alavanca, olha lá dentro, os componentes dela, mas ficou bom demais isso aqui, a tinta dá um alto brilho, olha como é que ficou, que não é manteiga para engatar, para frente, ponto morto e para trás, né, e aqui no caso primeira, segunda, terceira e quarta, aí ficou um espetáculo, né, bem manteiga, ó, aqui está em ponto morto, né, já ficou bom, né, a torre da marcha aí, das marchas, ó, mas ficou melhor do que eu esperava, né, feito com sucata, isso aí, as bolinhas, essas, essas manoplas aí eu fiz com aqueles terminal estourado de D10, D20, né, C10 é tudo igual, né, no Zopala também, as axial de barra de direção de carro baixo também tem muito, aí se der a fazer, você está fazendo umas manoplinhas da hora, né, aqui como é que eu fiz, só deu uma porra, deixa eu mostrar essa daqui que está mais, está mais, ó, deixa eu tirar aqui, eu já mostrei, vou mostrar, né, que a vez alguém não viu ainda, ó, e só deu uma porra de meia aqui, ó, e furei lá para dentro para passar um pouquinho mais, aí fiz uma rosca de meia aqui, ó, ó, nessa parte aqui da ferro de meia, que essas alavanca aqui nem força para engatar, porque, mas como é que ficou da hora, essa manopla ficou mais que não é manteiga para engatar, hein, olha só que beleza que ficou isso aí, deixa eu mostrar agora aqui do outro lado da transmissão engatando aqui, ó, deixa eu mostrar aqui agora, quando eu estou engatando aqui, ó, para trás e para frente, vou mostrar só uma alavanca, ó lá, ó, na transmissão, para trás, ponto morto e para frente, ó, aqui na manteiga ficou, ó, agora é as marchas, ó, primeira, né, segunda, ó, terceira e quarta, ó, mas ficou com a manteiga, hein, aí é o seguinte, aí amanhã eu mostro para vocês aí mais adiantado essas partes aqui, que aí eu vou mostrar aí, dando uma mexida aqui do canto aqui, porque não dá para andar, porque o quintal aqui não tem espaço, deixa eu mostrar daqui, ó, está escurecendo já aqui, tá vendo, ó, que daí eu tenho que sair lá onde que está a caminhonete ali, tem que sair aqui nesse espaço aqui, é bem pouco espaço, que o bicho é monstro, ó, sai lá de trás da laje, debaixo da laje da casa lá da garagem, ó, por ali que ele vai ter que sair, ó, eu vou ter que colocar cabine lá no sítio, né, amanhã eu mostro já mais adiantado aqui, ó, como é que ficou, ou é um dia assim, deixa eu ver se dá aqui a articulação, né, deixa eu ver se dá para ver dia assim, olha como é que ficou bom, não é nada, tá ficando bom demais, né, aí eu tenho que fazer essa parte aqui também, liberar logo também aqui na parte de trás aqui, ó, que me causa se a chapa fosse daquela xadrez, aí você vai ficar show de bola, né, aí eu mostro mais adiantado amanhã aí, falou. Ó, 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 ó.